Hoje a gente tá trazendo um vídeo de Pérsia para os iniciantes, aqui é máscara, é mosk em Pérsia. Hoje a gente vai fazer a revisão das letras que a gente aprendeu, Aleph, B, P, T, C, DIN, daí a gente vai aprender essas três letras aí, Aleph, B, P, T, C, DIN, TI, Rê, Rê. Aleph com B é Ob ou Bobó, Água ou Pai. P com Aleph é Pó, que é Pé. T, Aleph e B é Tó, igual, é balança. Essa letra por enquanto tem poucas palavras, então a gente vai passar. A letra C. DIN e Aleph é igual, é Jó, lugar, é lugar. Essas letras são as mesmas grafias, tipo, DIN é um pontinho, DIN, CHE, CHE é três pontinhos, Rê não tem pontinho e Rê tem um pontinho em cima. O Rê é complicado ainda que a gente não aprendeu. Essa palavra aqui é... Essa letra aqui é RAR, que é burro. E Rê a gente ainda não aprendeu, a gente vai aprendendo nas próximas aulas. Igual essa palavra Tchó, que é poço, que tem Rê, que a gente não aprendeu ainda. E esse coraçãozinho é o... Esse foi o vídeo de hoje, aula 5 de peças para iniciantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e... Use máscara para evitar o corona e álcool em gel também. Tchau. Tchau.